Em reunião realizada nesta quinta-feira com a Organização Mundial da Saúde, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, omitiu o número de mortes por covid-19 no país e se limitou a apresentar dados positivos como o número de pessoas recuperadas. Ao mesmo tempo, atribuiu o sucesso ao SUS, o Sistema Único de Saúde, que sofre tantos ataques desde o golpe que depôs a presidenta Dilma Rousseff. O mesmo discurso foi repetido mais tarde a parlamentares em reunião da Comissão Mista de Combate à Covid-19. E sem citar as mortes, Pazuello elogiou as ações do governo Bolsonaro. O número de vítimas do novo coronavírus no país já passou de 104 mil e mais de 3 milhões estão infectados, segundo dados oficiais. De acordo com a OMS, o Brasil é o segundo colocado no ranking mundial de mortes e contaminações pelo novo coronavírus. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Tchau! 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 Tchau!